Olá a todos, nesse vídeo eu vou conversar com vocês a respeito da regra 7 do livro 12 regras para a vida um antídoto para o caos do Dr. Jordan Peterson e a regra 7 é a seguinte possua o que é significativo, não o que é expediente eu gostaria de destacar alguns pontos dessa regra 7 e alguns desses pontos são parte de um tópico chamado o adiamento da gratificação que basicamente ele vai falando aqui a respeito desse ato de sacrificar algo do presente para que no futuro se consiga algo melhor então ele começa dizendo assim nesse tópico quando engajados em sacrifício, nossos antepassados começavam a representar o que seria considerado uma proposição se fosse declarado em palavras, dois pontos que algo melhor pode ser obtido, ou seja, pode ser alcançado no futuro através de abrir mão de algo de valor no presente ou seja, eles muitas vezes deixavam de ter algo no presente para poder ter a possibilidade de conseguir algo melhor no futuro uma das coisas que são mais interessantes nessa regra 7 está na página 166 quando ele fala sobre a lógica por trás do trabalho, porque é que a gente trabalha e ele vai dizendo assim, esse respeito o que está por trás do trabalho, o sentido do trabalho é que a gente sacrifica agora para que a gente tenha um futuro melhor primeira questão, o que deve ser sacrificado? pequenos sacrifícios talvez sejam suficientes para resolver problemas pequenos e singulares e aí é aquela coisa pequenos sacrifícios para resolver pequenos problemas grandes sacrifícios para resolver grandes problemas então quanto maior o problema, quanto mais complexo é aquilo que você quer resolver quanto mais complicado é aquela situação que você pretende resolver ou quanto mais cara é aquela coisa que você quer obter, ou quanto mais difícil maior será o seu sacrifício, maior a demanda para se conseguir aquilo o que está implícito pela ideia de que sacrifício vai melhorar o futuro no mais extremo e final dos casos nós devemos perguntar para começar qual seria o maior, mais efetivo e mais prazeroso de todos os possíveis sacrifícios? e então, aí a outra pergunta quão bom talvez seria o melhor futuro possível se o mais efetivo sacrifício pudesse ser feito? na página 169 ele vai falar que as pessoas elas observam as pessoas de sucesso as pessoas bem sucedidas e as pessoas mal sucedidas os bem sucedidos entre nós adiam a gratificação os bem sucedidos entre nós barganham com o futuro então, muita gente bem sucedida deixa de fazer algo prazeroso deixa de fazer algo que vai dar um prazer imediato justamente visando ter uma coisa melhor uma coisa mais prazerosa ou algo mais significativo no futuro então, esse é o sentido de estar sempre adiando a gratificação deixando para depois, deixando para o futuro porque vai ser uma coisa mais concreta vai ser uma coisa melhor superior qual a diferença entre o bem sucedido e o mal sucedido? e aí ele dá a resposta o sacrifício bem sucedido então, assim, de acordo com ele muitas pessoas bem sucedidas em alguma coisa e aqui, bem sucedido não é somente não seria somente em relação à questão financeira ele não está se referindo somente à riqueza existem muitas formas de ser bem sucedido porque há pessoas que têm muito dinheiro mas elas não são bem sucedidas, por exemplo, na família elas, às vezes, são muito bem sucedidas na família mas não são bem sucedidas no trabalho quando você tem um objetivo muito grande você tem que estar disposto a fazer um sacrifício muito grande ou vários sacrifícios grandes a depender do que seja e o exemplo que ele usa nesse sentido para ilustrar isso aí é a história de Abraão a história do sacrifício de Abraão que é narrada no Antigo Testamento Deus pede a Abraão que ele sacrifique seu filho Isaac se a gente olhar bem, prestar bem atenção nessa narrativa Isaac seria o bem mais valioso de Abraão era o filho dele, era a descendência dele e Abraão não hesita em sacrificar Isaac que era bem jovenzinho ele faz os preparativos e leva seu filho para um local para sacrificá-lo e quando Abraão está praticamente sacrificando quando ele levanta o braço para fazer o sacrifício de Isaac um anjo o impede de fazer o sacrifício e o anjo mostra a Abraão um carneiro ou cordeiro que seria outra palavra para o mesmo animal e Abraão sacrifica esse animal no lugar de sacrificar seu próprio filho Isaac então essa história seria uma forma também de ilustrar isso que o doutor Jornalpita já está falando aqui se você quer algo muito grande se você almeja algo melhor você precisa fazer um sacrifício proporcional àquilo que você quer ou melhor, você tem que estar disposto eu acho que a maior lição nesse sentido aqui é a disposição em sacrificar aquilo que for necessário para que você consiga obter o resultado que você quer se o mundo que você está vendo ele diz na página 170 não é o mundo que você quer é a hora de você examinar seus valores essa é a hora de se livrar de suas preposições atuais é tempo de deixá-las ir talvez mesmo seja o tempo de sacrificar o que você mais ama para que você possa se tornar quem você pode se tornar em vez de permanecer quem você é aí ele diz na página seguinte na página 171 que quando você sacrifica algo de valor quando você desiste de algo que naquele momento é valioso você assegura a prosperidade futura ou seja, se você faz um sacrifício no presente de acordo com aquilo que você quer você está assegurando você está de algum modo cooperando para que você chegue naquele objetivo que você tanto quer algo valioso quando é sacrificado agrada ao Senhor o que é mais valioso e melhor sacrificado uma escolha de um corte de carne o melhor animal do grupo a mais valiosa possessão quando a gente olha no antigo testamento a história do povo hebreu a gente vê que o povo hebreu tinha a prática de sacrificar animais em honra a Deus ou mesmo em sacrifício pelos pecados e esse animal sacrificado ele tinha que ser perfeito ele tinha que ser o mais perfeito do rebanho ou seja tinha que ser um animal que não tinha manchas tinha que ser um animal saudável não poderia ser um animal que tivesse algum membro faltando tinha que ser o melhor animal do rebanho e aí o sentido quando Jordan Peterson diz o melhor animal do grupo ele está se referindo acredito eu a esse período ele está fazendo uma referência a essa cultura de sacrificar o melhor dos animais para agradar a Deus a gente vê na Bíblia no antigo testamento menções aos sacrifícios de animais outro exemplo de sacrifício que ele dá aqui de sacrifício máximo é um exemplo que a gente pode ver muito claramente no novo testamento ele menciona aqui a Virgem Maria quando Maria fica grávida de Jesus Cristo e ela tem Jesus Cristo ela sabe que ela está oferecendo Jesus Cristo ao mundo ela sabe que ela vai sofrer ela sabe que o filho dela ela não é qualquer homem não é qualquer um ele vai se sacrificar pela humanidade em prol da humanidade para resgatar as almas dos seres humanos e Jordan Peterson vai dizer que esse sacrifício da Virgem Maria de ter o seu filho e sabendo que ele vai sofrer sabendo que ele vai passar pelo que vai passar esse sacrifício dela ele foi profundamente exemplificado na escultura de Michelangelo é uma escultura bem famosa muita gente conhece que é a Pietá essa escultura ela ilustra esse sacrifício de uma mãe que aceita cumprir a missão de dar à luz aquele que vai redimir a humanidade na escultura Pietá Michelangelo esculpiu a Virgem Maria sentada segurando o seu filho nos braços segurando Jesus Cristo morto e é interessante um detalhe a respeito dessa escultura certa vez eu vi alguém comentando eu não lembro aqui qual era o vídeo ou mesmo quem era e nem lembro exatamente o contexto mas algo ficou marcado na minha memória a respeito dessa escultura era dito nesse vídeo que eu vi que o motivo pelo qual talvez Michelangelo tenha esculpido a Virgem Maria em tamanho maior do que Jesus Cristo porque quando a gente olhar a Pietá a gente vê duas figuras esculpidas a gente vê a Virgem Maria e a gente vê Jesus Cristo e a gente observa que a Virgem Maria ela é bem maior então alguém comentava nesse vídeo que eu vi há um bom tempo atrás há alguns anos que talvez a razão pela qual Michelangelo esculpiu a Virgem Maria em um tamanho maior fosse porque e aí talvez talvez seja essa razão ele quisesse que quando nós qualquer pessoa olhasse para aquela escultura ela visse aquela situação sob a ótica da Virgem Maria ou seja pudesse observar a compaixão de Maria pudesse ver através dela a figura de uma mãe que acabou de perder seu filho a figura de uma mãe que teve um filho que sabia que ele sofreria que ele passaria por um grande sofrimento e mesmo assim ela acabou aceitando entregá-lo ao mundo ela acabou aceitando o fato de que ele veio ao mundo com o propósito de resgatar a humanidade como eu disse antes então é muito interessante essa ideia Maria ela é esculpida maior em um tamanho maior para que a gente observe através dela a perda de uma mãe ou a compaixão de uma mãe segurando seu filho morto e vendo que ele foi sacrificado pelo mundo e que aquele era o filho dela que ela acabou de perder porque uma mãe de verdade que ama seu filho para ela os filhos dela ou o filho dela a filha é a coisa mais valiosa do mundo é a coisa mais maravilhosa que ela conseguiu conceber que ela conseguiu fazer nesse mundo então fica aí uma explicação que talvez seria a razão porque a Virgem Maria foi esculpida em tamanho maior e claro ele como eu falei João Peterson usa essa estátua essa escultura da Virgem Maria segurando seu filho para mostrar para ilustrar uma situação em que uma pessoa fez um sacrifício extremo aliás eu diria que são dois sacrifícios o sacrifício da Virgem Maria como mãe que aceita ter seu filho aceita ter um filho que vai passar pelo que vai passar e o sacrifício de Jesus Cristo que se você olhar sobre a ótica cristã foi o maior sacrifício já feito na história da humanidade um símbolo de sacrifício máximo em prol de algo melhor um exemplo mais claro desse sacrifício não pode ser dado eu acho que não tem melhor exemplo do que esse aqui ou mesmo o exemplo de Abraão são situações para a gente ilustrar aqui de maneira que possamos entender o que quer dizer realmente sacrifício Cristo o filho de Maria oferece a si mesmo a Deus e ao mundo para ser traído torturado e morto até o ponto de desespero na cruz onde ele chora essas terríveis palavras meu Deus meu Deus porque me desamparaste que está no livro de São Mateus capítulo 27 versículo 46 essa é a história arquétipa do homem que dar a si pelo bem do melhor que oferece a sua vida para o avanço do ser para a melhoria do ser que permite a vontade de Deus se tornar manifesta completamente dentro de uma simples e mortal vida esse é o modelo de um homem honrado no caso de Jesus Cristo no entanto como ele sacrifica a si mesmo Deus seu pai está simultaneamente sacrificando o seu filho é por esta razão que o drama do sacrifício cristão do filho e de si o drama do auto sacrifício é um arquétipo dor e sofrimento definem o mundo como ele disse em outro momento desse livro vida é sofrimento então se alguém está vivo se uma pessoa está viva ela está fadada a sofrer seja sofrer pouco sofrer pouquinho sofrer muito sofrer em demasia sofrer exageradamente enfim sofrimento é parte da vida a pessoa que deseja aliviar o sofrimento que deseja retificar suas imperfeições nas falhas do ser que deseja trazer o melhor de todos os possíveis futuros que quer criar o céu na terra ela vai fazer os maiores sacrifícios de tudo aquilo que ela ama para viver uma vida focada no bem ela vai desistir do expediente a pessoa vai desistir daquilo que é conveniente daquilo que é fácil na mesma página 172 Jadão Peterson vai citar Sócrates um filósofo grego para ilustrar com essa história mais um caso de alguém que preferiu sacrificar o que era expediente o que era conveniente em prol de algo mais significativo no futuro ele diz que Sócrates passou a vida procurando pela verdade e educando seus compatriotas ele foi acusado de crimes contra a cidade de Atenas que era a sua cidade natal os acusadores de Sócrates ofereceram a ele oportunidades para que ele pudesse escapar e leis para que ele conseguisse evitar a sentença que seria uma sentença fatal mas Sócrates rejeita ele rejeita qualquer atalho qualquer possibilidade fora daquele caminho que ele escolheu para ele ele não ia abandonar as convicções que ele tinha ele não ia abandonar o caminho que ele escolheu para pegar uma oportunidade e escapar sair ileso daquele julgamento que ele estava enfrentando e aqui diz que o companheiro dele Hermógenes perguntou a ele porque ele parecia tão despreocupado porque estava claro que como ele não queria fazer o que os cidadãos de Atenas queriam como ele não queria atender aos desejos dos acusadores ele preferiu permanecer no caminho que ele havia escolhido a sentença dele no final seria a morte e ele diz o seguinte Jordan Peterson fala que Sócrates I respondeu que ele estava se preparando a vida inteira para defender a si mesmo então ele entendia que aquela situação pela qual ele estava passando aquele julgamento era aquilo ali estava acontecendo e que ele havia se preparado para se defender naquele momento e ele disse algo mais misterioso significante quando ele foi tentado especificamente a considerar estratégias que deveriam produzir a absolvição por meios justos ou ilegais ou mesmo quando meramente estava considerando suas ações potenciais no julgamento ele foi interrompido internamente pelo seu sinal divino e aí Jordan Peterson usa três termos aqui seu espírito interno voz ou daimo então de acordo com Jordan Peterson aqui Sócrates tinha esse diálogo interno a respeito do que estava acontecendo com ele e aqui na página seguinte 173 Jordan Peterson diz que Sócrates começou a considerar que talvez aquele julgamento aquela situação pela qual ele estava passando que resultaria numa sentença de morte talvez fosse uma benção ao invés de ser uma maldição ele viu que a sua vida tinha sido muito rica que a sua vida tinha sido muito boa dentro daquilo que ele considerava que fosse bom ele viu que ele poderia escapar da terrível e lenta degeneração dos anos ou seja ele viu que ele poderia escapar da velhice ele veio a entender tudo o que estava acontecendo com ele como um presente dos deuses e aqui diz então ele tomou o seu veneno como um homem ele encarou a situação de frente ele encarou a morte ele aceitou o destino estou condenado à morte então que assim seja Sócrates rejeitou o expediente rejeitou a conveniência e a necessidade por manipulação que acompanhava essa conveniência então ele rejeitou as oportunidades de escapar do julgamento porque talvez aquelas oportunidades naquele talvez o atalho fosse totalmente contra aquilo que ele acreditava fosse totalmente contra aquilo que ele passou a vida acreditando fosse totalmente contra aquele caminho que ele havia escolhido para ele ele escolheu debaixo da pior das condições manter a sua busca pelo que era significativo e pela verdade 25 séculos depois nós lembramos a sua decisão e tiramos um conforto disso ou seja nós podemos usar essa situação como exemplo para nós na página 174 o doutor Jordan Peterson toca novamente na razão no porquê de nós trabalharmos ele fala que nós trabalhamos porque nós somos conscientes da verdade de nossa própria vulnerabilidade nós somos vulneráveis a doenças e nós estamos vulneráveis também a morte todo ser humano está fadado a morrer um dia então nós queremos proteger a nós mesmos a gente deseja proteger a nós mesmos por o maior tempo possível uma vez que nós vemos o futuro nós devemos nos preparar para isso ou viver em negação e terror nós sacrificamos os prazeres de hoje para algo melhor no amanhã mas a percepção da mortalidade e a necessidade de trabalho não é somente a revelação de Adão e Eva quando eles comem a fruta proibida quando eles acordam e abrem os seus olhos eles também ganharam o conhecimento do bem e do mal eu tomei décadas para entender o que isso significa uma vez que você se tornar consciente de que você é vulnerável você entende a natureza humana você entende a vulnerabilidade da natureza humana em geral você entende o que é ser medroso você entende o que é estar com medo você entende o que é estar com raiva ressentido ou amargo você entende o que dor significa e quando você realmente entende esses sentimentos em você e como eles são produzidos você entende como produzi-los nos outros no tópico intitulado o mal confrontado jodan peterson vai novamente usar uma história bíblica ele vai pegar o caso aquela situação em que jesus está no deserto em que jesus passou 40 dias no deserto e ele foi tentado pelo diabo então imagine a situação jesus está 40 dias no deserto em jejum o corpo dele está pedindo por conforto está pedindo por comida e jesus está naquela situação e o diabo se aproveita e vai lá e o tenta três vezes e jodan peterson diz que essa cena essa situação que ocorre em que jesus é tentado pelo diabo que é narrado tanto no livro de são lucas capítulo 4 versículos do 1 ao 13 como no livro de são mateus capítulo 4 versículos do 1 ao 11 ele diz que essa situação aquilo que acontece ali tem um significado psicológico claro e um sentido metafórico ele diz aqui que isso significa que jesus é alguém que para sempre determina tomar a responsabilidade pessoal pela depravação total da humanidade isso significa que jesus é eternamente aquele que está disposto a confrontar e profundamente considerar os riscos das tentações colocadas diante dele tentações que tem os elementos mais malevolentes da natureza humana isso significa que cristo é sempre aquele que está disposto a confrontar o mal conscientemente totalmente e voluntariamente na forma que habita simultaneamente dentro dele e no mundo o que ele quer dizer aqui é o seguinte que quando a gente olha o novo testamento conhecendo bem a história de jesus a gente vê ali que ele era homem ele se fez carne e ele era deus ao mesmo tempo então mesmo sendo deus ele sentia as coisas que nós seres humanos sentimos e há até um versículo nesse sentido que diz em tudo foi tentado e jamais pecou querendo dizer o seguinte que ele foi tentado de todas as formas mas ele jamais cometeu pecado ou seja ele jamais cedeu as tentações humanas as tentações que todos nós podemos em um ou em outro momento confrontar então é por isso que ele fala que jesus decidiu ele estava disposto a confrontar o mal de maneira total completa e voluntária aquele mal que habitava simultaneamente que habitava no mundo que habitava nas pessoas e que ele percebia porque ele se fez carne então ele sentia nele as tentações que as pessoas que as pessoas as pessoas comuns sentiam só que ele escolheu não pecar ele escolheu não ceder as tentações na página 181 Jordan Peterson menciona a primeira tentação que é que o diabo faz ele aproveita que jesus está com fome que o corpo dele está faminto está pedindo por comida está pedindo por água e ele diz assim esse tuas deus transforma essas pedras em pão e ele sugere que jesus faça isso e jesus diz aquela frase que é muito famosa só de pão viverá o homem a segunda tentação é a seguinte o diabo diz a ele se joga de um penhasco e se deus existe ele vai certamente salvar você deus vai enviar seus anjos e vai te salvar e jesus rejeita novamente ele não cede a esse tipo de coisa porque jesus poderia se der essa tentação havia um anjo ele era o filho de deus ele poderia dizer eu sou filho de deus mesmo não tem porque eu estar aqui nessa situação mas ele vê que isso é mais uma tentativa e rejeita aquilo ali e a terceira tentação é a seguinte o diabo oferece a jesus em troca de ele se prostrar diante dele ou seja o diabo diz a jesus que ele se prostre diante dele e em troca jesus cristo teria todos os reinos do mundo dominaria tudo e jesus cristo rejeita ele está determinado a seguir o propósito pelo qual ele veio ao mundo ele não cede essas três tentações são as mais conhecidas todo mundo que conhece o novo testamento conhece bem essa passagem mas aquilo que eu falei antes há um versículo que diz que em tudo jesus cristo foi tentado e jamais pecou ou seja essas três tentações proferidas por satanás são as mais conhecidas mas de acordo com esse versículo que diz que em tudo jesus foi tentado houveram outras tentações continuando aqui na página 184 ainda com esse pensamento ainda usando essa essa história de jesus essa passagem da vida dele jodan peterson diz assim nesse mesmo sentido para obter o maior prêmio possível ou seja para estabelecer o reino de deus na terra a ressurreição no paraíso o indivíduo deve conduzir sua vida numa maneira que requer dele ou dela a rejeição da gratificação imediata ou dos desejos perversos não importa o quão poderoso e convincente e realísticos eles sejam não importa o quão maravilhosas sejam as conveniências oferecidas naquele momento e em outras palavras se uma pessoa está disposta a conseguir algo melhor ele ou ela vai passar por tentações estou usando agora um termo bíblico vai passar por situações que pode desviar essa pessoa do objetivo dela e aqui quando eu falo de objetivo eu falo de qualquer objetivo que seja pode ser comprar um carro pode ser ter uma família pode ser falar um idioma diferente pode ser tocar bem um instrumento qualquer objetivo que seja ele vai exigir de você sacrifícios e vão aparecer as tentações pequenas ou grandes para te desviar daquele foco ou vão aparecer problemas às vezes não são nem tentações às vezes são problemas ou obstáculos que podem dificultar aquela situação mas cabe a pessoa que decidiu uma determinada coisa cabe a ele ou ela se manter naquele caminho para conseguir realizar aquilo que ele ou ela tanto quer então assim essa pessoa vai ter que rejeitar vai ter que encarar as tentações vai ter que simplesmente dispensá-las e resolver os obstáculos que aparecem no caminho e se manter naquela direção até conseguir o que tanto deseja isso é sacrifício que ele fala que está falando o tempo todo ele deu vários exemplos eu citei o caso de Abraão e Isaac citei também Sócrates o próprio Jesus Cristo a Virgem Maria quando a gente olha na narrativa bíblica se a gente observar pelo ângulo de Maria pela ótica de Maria ali também é uma forma de sacrifício quando ela aceita ser a mãe daquele que vai redimir a humanidade ela também está se sacrificando ela vai ter uma criança ela vai sentir dor ela vai vai ficar muito triste vai sofrer muito pelo que o filho dela vai passar mas como ela entende que é por algo superior por algo muito maior ela aceita aquilo ali adiantando um pouco mas eu quero destacar alguns trechos de um tópico aqui significado como o supremo bem e neste tópico aqui que é o último tópico da regra 7 ele vai dar conselhos vai dar sugestões aqui vai dizer o seguinte que em outras palavras a gente deve focar em algo elevado a gente deve mirar em algo elevado ou seja tenha objetivos tenha sonhos tenha planos tenha uma meta e siga preste atenção ele vai dizendo conserte o que você pode consertar não seja arrogante em seu conhecimento lute por humildade lute para ser humilde porque o orgulho totalitário manifesta a si mesmo em intolerância opressão tortura e morte torne-se consciente de sua própria insuficiência ou seja sua covardia malevolência ressentimento e ódio então basicamente ele vai sugerindo que a gente procure ser consciente daquilo que a gente é das coisas ruins que tem dentro da gente também não é só das coisas boas mas a gente tenha consciência dos nossos defeitos daquilo que dentro de nós que já está dentro de nós que pode prejudicar porque além dos obstáculos externos também há coisas dentro de nós que podem nos atrapalhar na conquista de algo que a gente tanto quer considere que o alívio da dor desnecessária e do sofrimento desnecessário é bom faça disso um axioma com o melhor da minha habilidade eu vou agir de uma maneira que resulte no alívio do sofrimento e da dor desnecessária se você decide que você não está justificado em seu ressentimento descer apesar de sua iniquidade e dor você talvez venha a perceber coisas que você poderia consertar para reduzir mesmo que seja um pouquinho de dor e sofrimento desnecessários você talvez venha a perguntar a você mesmo o que eu deveria fazer hoje de uma maneira que signifique como eu poderia usar meu tempo para fazer as coisas melhores em vez de piores ele está dizendo em outras palavras que enquanto você está nesse processo de busca de realização de atingir o objetivo que você quer você deve enquanto isso ir trabalhando naquilo que você pode melhorar o que você pode fazer hoje o que nós podemos fazer hoje que poderia melhorar um pouquinho a nossa situação no futuro o que a gente poderia dizer hoje a uma pessoa próxima a nós que poderia tornar a nossa relação amanhã melhor do que hoje que poderia torná-la menos complicada e ele vai falar sobre a conveniência que a conveniência ou expediente que é o termo que ele usa aqui seria por exemplo evitar a responsabilidade isso é covarde isso é superficial isso é errado isso é errado porque a coisa que é meramente expediente naquilo que é conveniente multiplicado por muitas repetições produz o caráter de um demônio e não há coragem não há fé não há sacrifício fazendo algo que é expediente fazendo algo que é conveniente não há cuidadosa observação dessas ações e pressuposições né e pressuposições que importam ou que o mundo é feito pelo que importa ter significado em sua vida é melhor do que ter o que você quer porque você talvez nem saiba o que você quer nem o que você verdadeiramente precisa significado significa que você está no lugar certo no tempo certo propriamente equilibrado entre ordem e caos quando tudo está alinhado da melhor forma possível que pode estar nesse momento aquilo que é expediente trabalha somente pelo momento ou seja aquilo que é conveniente só funciona ali na hora é algo temporário é algo efêmero algo significativo é algo que dura o expediente é imediato é impulsivo e limitado o que é significativo é o contrário disso significado é aquilo que se manifesta quando os muitos níveis do ser estão arranjados numa harmonia perfeitamente funcional significado é o caminho da vida mais abundante o lugar onde você vive quando você é guiado pelo amor e falando a verdade e quando nada do que você quer ou poderia possivelmente querer tem precedência sobre precisamente isso eu vou ler essa frase novamente e eu vou dizer o final dela de outra forma uma forma mais simples de se entender significado é o caminho da vida mais abundante o lugar onde você vive quando você é guiado pelo amor e falando a verdade e quando nada do que você deseja ou poderia desejar será mais importante e aí ele termina a regra 7 com a frase faça o que é significativo não o que é expediente no vídeo seguinte eu vou conversar com vocês um pouco a respeito da regra 8 que é esta diga a verdade ou ao menos não minta é isso até o próximo vídeo tchau tchau tchau